Fala povo do Jogaiê, tudo bem? Eu sou o Nelson e está começando a semana em 2 minutos. Prepara o bolso, hein? Na próxima semana, precisamente no dia 7 de julho, começa a promoção de verão para os usuários de Xbox. Mais de 70 jogos na live com descontos entre 40% e 50%. Promoção dura só até o dia 13 de julho. Notícia triste, hein? O Clube Nintendo, que é aquele programa de fidelidade para os usuários da Nintendo, sumiu na América do Norte. Não funciona mais. Ele ainda está rolando na Europa, na Austrália e no Japão, mas vai deixar de funcionar no dia 31 de julho. Esse programa foi criado em 2002 na Europa. Boa dica para quem curte terror, hein? O grupo independente trabalha no jogo Alison Road. Eles mostraram um gameplay com 13 minutos para exemplificar o conceito da partida. Para ver tudo, clica no link que está aqui na descrição do vídeo. Outro vídeo que merece ser visto na íntegra é o gameplay do Uncharted 4, que foi mostrado lá na E3. O link do vídeo está aqui na descrição. Para falar em Uncharted, essa semana, durante uma entrevista, o Nolan North, que é o ator que dubla o protagonista da série Uncharted, soltou sem querer que a Naughty Dog está, de fato, produzindo The Last of Us 2. Aliás, nessa mesma entrevista, o ator soltou que a Visceral Games, que fez o Dead Space e outras coisitas, está produzindo um novo jogo de Star Wars. E olha só, quem escreveu a história desse jogo é a Amy Haney, que trabalhava na Naughty Dog. Se liga no rumor que apareceu essa semana. Estão dizendo que a Foxconn Electronics, que é aquela fábrica chinesa que, entre outras coisas, faz o iPhone, vai começar a fabricar um novo console da Nintendo, o chamado NX, agora em outubro. Mas, veja só, o console sequer foi anunciado oficialmente. É bem provável que a Nintendo só fale dele na próxima E3, de 2016. E o rumor diz também o seguinte, que quando a Nintendo anunciar o console, eles já vão colocar a venda em julho de 2016, e para isso eles querem que já existam 20 milhões de consoles nas lojas. E para fechar, dá uma olhada nessas imagens. Elas são de um protótipo do que seria o primeiro PlayStation, quando a Sony, em 1988, trabalhava para criar um CD-ROM para o Super NES da Nintendo. Um usuário do fórum Reddit postou as fotos esta semana. Ele alega que encontrou o aparelho num monte de entulho que o pai guardava em casa. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aqui o seu joinha, compartilha com os amigos, beleza? E a gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho